Hoje vamos falar sobre uma plataforma que está sendo bastante comentada entre os investidores, especialmente quem está começando, a BFund. Muita gente tem dúvidas sobre a segurança, se o site é oficial e até se existe algum risco de ser pirâmide. Vamos esclarecer tudo isso. Eu deixei o site oficial no primeiro comentário, onde você pode encontrar todas as informações sobre como a plataforma funciona. A BFund é voltada para facilitar o acesso ao mundo dos investimentos. Oferecendo uma interface simples e prática. Um ponto que chama a atenção é que eles não cobram taxa de depósito e os rendimentos podem chegar a até 20%. Quando se trata de segurança, a BFund parece levar isso a sério. 98% dos ativos estão armazenados offline, o que garante uma boa proteção contra ataques cibernéticos. Eles também usam criptografia avançada, então os dados e investimentos dos usuários estão bem protegidos. Agora, a dúvida que muita gente tem, será que é pirâmide? E a resposta é não. A BFund não apresenta características de pirâmide. Os rendimentos oferecidos vêm de investimentos reais, como criptomoedas, e não dependem da entrada de novos usuários. Eles são transparentes sobre os riscos e deixam claro que o retorno pode variar conforme o mercado. Se você está buscando uma maneira mais simples de começar a investir e quer algo seguro, vale a pena dar uma olhada na BFund. No site oficial é possível ver todos os detalhes sobre como funciona e tomar uma decisão informada.